boa tarde pessoal vou fazer uma conserva caseira com pimenta fresca aqui já preparei a pimenta já lavei já tirei os cabinhos já descasquei o alho a cebola está ali no jeito ok já fervi a água já extrazei os potes e vocês vão vendo aí passo a passo coloquei já a pimenta na água fervente e também já preparei a água gelada que tem que dar um choque térmico aproximadamente aí uns dois minutinhos água fervente é legal tirar a pimenta daqui da água fervente e vai para a água gelada vamos ver como vai ficar mais um pouquinho aqui mas lembrando essas pimentas que eu achei lá na fazenda serra negra próxima cândida de abril fazendo que eu fui esse dia atrás ela levou umas máquinas e daí achei um pé de pimenta lá e trouxe pimenta fresquinha fresquinha ok já coloquei aqui na água fria agora vou pegar um palitinho para fazer os furinhos nela para poder depois o óleo azeite de oliva penetrar vou pegar esse palitinho e vou furar para poder dar continuidade aí pessoal agora só pegar ela aqui ó primeiro tem que lavar a mão bem limpinha só pegar ela tirar todos daqui colocar no papel toalha secar para tirar essa água e já vão colocar nos vidros nos potes daqui a pouco nós voltamos e agora nós vamos pegar a pimenta colocar em cima da toalha para nós secar tirar todo o excesso de água lembrando que eu ponho na água fervente por dois minutos e deixei mais uns dois minutos na água fria mas aquela água fria mesmo quase virando gelo e já furei também com o palitinho para a hora que colocar o óleo poder penetrar por completo já está aqui o azeite de oliva ok já já nós voltamos detalhe o alho também mesmo procedimento coloca aqui na água fervente deixe por dois minutinhos e coloca na água fria olha aí pessoal eu tinha preparado dois potes na realidade a pimenta era pouco então fiz um potinho já coloquei a pimenta o alho e a cebola detalhe a cebola não precisa colocar na água fervente é só o alho e a pimenta agora vamos acrescentar aí o azeite de oliva olha só pessoal azeite de oliva vamos fazer propaganda aqui azeite de oliva lar agora só colocar isso é de cachorro hein tem mais um detalhe aqui ó mais um detalhe vamos apoiar um pouquinho de sal detalhe sal rosa sal do himalaia e vamos colocar uma pitada uma colherinha de chá e está aqui vamos consigo pegar aqui tá aqui aí ó sal rosa do himalaia para colocar por cima ele guarda medida que colocando o óleo ele vai dissolvendo o sal e dá-lhe óleo lembrando que olha muito boa saúde mas o óleo frio na salada da pimenta eu tô falando olha mas é azeite foi corrigido aqui azeite azeite de oliva extra virgem eu vou completar aqui pra não ficar muito comprido o vídeo já volto só um minutinho mais um pouquinho de azeite de oliva extra virgem vai descendo daí aqueles furinhos que foi feito com o palitinho para que o óleo possa entrar dentro da pimenta e eu tava vendo alguns especialistas aí na área falando que é bom deixar uns dez dias para curtir bem para começar a consumir não sei não vou esperar muito gostoso é ficou um potinho esterilizado aqui porque falta o pimento eu não tenho em casa esse eu trouxe de fora mas vou ver se consigo achar por aí aí pessoal já completamos ó vou virar aqui um pouquinho para vocês dar uma olhada ficou show agora é só esperar curtir e saborear muito obrigado tchau tchau compartilhe e curta